Chora... Não vou ligar Eu não Não vou ligar Chegou a hora Pode chorar Pode chorar Vai chorar Chora... Não vou ligar Eu não Não vou ligar Pode chorar Pode chorar Quem sabe diz É O teu castigo Fiz igual comigo Se é que é porquê Meu festejar O teu sofrer O meu berdo Você amou Traição A bem sempre Não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar Não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar Não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar Estão na nossa candidata? É a otensidade, é a realidade Até me vou ter uma palavra